Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de... Alba! Vamos continuar a história de Alba então, Xi? Vamos continuar a história, continuar aqui, Gabi, pra saber o que que vai acontecer hoje com a garotinha Alba. A gente já salvou um tubarão. Não era tubarão, era baleia. Ou golfinho. Não lembro. Por aí. O que que tem que fazer, Gabi? Apareceu lá a missão. Encontrar o prefeito. Lembra que a gente tá procurando o prefeito porque o prefeito tem algo para nos dizer. Não sei o que que é. Não sei se é para nós ou para a população. Temos que encontrar o prefeito e também fotografar 12 animais. A gente já fotografou 7, Gabi. Deixa eu... Calma aí. Minha primeira animal, pera aí. Não! Eu sabia, amor. Para! Vai, Gabi. Fotografar, gente. Mas cadê o prefeito? Onde ele tá? Não, Gabi. Não fala onde que tá, você tem que procurar. Tem que encontrar o prefeito na reserva natural. Sim. Onde é a reserva natural? Não é aí. Desce, desce. Desce? A gente não chegou a descer, né? É que chegamos. Eu acho que não. Gente, ainda bem que não dá pra cair, porque senão já teria caído. Aí não é a reserva. É perigoso. Cadê meus avós que não estão cuidando de mim? Já precisou colocar ele no mar? O vô e a avó deixou a gente andar aqui pela cidade. Deixou. Eu jamais deixaria. Claro que não, maior perigo. Cadê a reserva? Ah, vamos ver o mapa, Xi. E onde a gente tá? A gente tá aqui, onde tem essa estrelinha. Então, tá aberto. A gente tá indo certo, ó. É só a gente continuar reto que a gente meio que vai cair na reserva natural. Então vai. Perfeito. Ah, e a avó disse que tinha um mapa mesmo pra gente encontrar. É, verdade. Olha lá, Gabi, tem uma pessoa ali. Fala com essa pessoa. Oi, moço. Caramba, esse é o melhor sorvete do mundo. A Janebe é mágica. Vem inventando uns sabores malucos. Semana passada foi de cenoura. Esquisitão. Mas delicioso. Nossa, não disse nada com nada. Falou, falou, falou e não serviu pra nada. Olha, Gabi, a gente já fotografou esses pássaros? Acho que já, né? Cadê a câmera? Cadê a câmera? Cadê a câmera? Vai, anda pra... Aqui, ó. Não, vai, vai espantar. Aqui, ó, celular, celular. Eu acho que esse já foi, Gabi. Eu tô procurando pelicano. Aí, pombo, já foi, ó, identificado. Poxa, eu não achei pelicano ainda. Não, vai, vai, anda aí. Continua. Reserva natural. Deve ser por aqui, ó, Xi. Deve ser. O prefeito deve estar por aí. Não, não saiu do lugar? Ah, não. O quê? Não é a estrela que a gente... Não, velho. A gente é esse ponto vermelho, mano. Nossa, a gente tá muito longe. A gente tá muito, muito longe. Não tem nada a ver com o lugar que a gente tá indo. Nunca teve, Xi. Nada a ver. E agora? Agora complicou mesmo. Não tem o teletransporte, não? É meio que pra cá, ó. É pra lá. É nessa direção aí, Gabi. Quer ver? Poxa, então temos que invadir a propriedade das pessoas. Que invadir, Gabi? Por que ela não pula? Pula, não pula pra você não fazer loucuras. Olha, 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 Xi. O quê? Olha esse bichinho novo. Qual bichinho? Ah, agora que eu vi. Vai! Não! Ah, Gabi. Ah, velho, por que voa? Acho que era um pica-pau, Gabi. Aí, aí, aí. É difícil controlar esse celular. A Alba é meio ruim nas fotos. É, ela é uma criança. Pegou. Vamos ver. O que que é? Ah, posso ficar um pelicano. Eu acho que é um... Parece pica-pau. Pintazilgo? Mano, eu nem sabia que existia um pássaro com esse nome. Nem eu. E é comum. Comum aonde, gente? É, comum aí, deve ser. Ah, essa senhora não sabe onde tá o prefeito, não? Oi, senhora. O Eloy me deu esse tanto de laranja. Eu pedi um pouquinho só pra fazer um bolo. Tá, mas você sabe onde tá o prefeito? Mas quer saber? Quero. Quanto mais, melhor. Bolo não quer demais. Tá, mas é o prefeito que eu quero saber. Não se preocupe, querida. Ótimo, ela sabe. Eu vou lavar as laranjas muito bem. Senhora doida. Nossa, a gente andou aí, Gabi. Poxa, a gente veio daí, inclusive. Você me atrapalhou. Ah, então é por aí. A gente pegou o caminho errado. É, você fez ele pegar o caminho errado, Xi. Onde tiver um monte de gente, pode ser que você... Alba! Aqui nós estamos curiosos pra ver o que o prefeito vai falar. Nossa, já chegou todo mundo. Já. Só falta eu. É que eu dei uma perdida. A Shirley me atrapalhou. Ofa, chegamos bem na hora. Ó, a mulher da laranja chegou primeiro que a gente. É essa da mulher da laranja? Parece ela. Ah, não. Essa é a avó. É tudo igual, gente. Até eu, Tudusa. Nossa, você tá doida. Acho que o prefeito vai começar. Ai, eu nem vi o prefeito, gente. Ah, chegou finalmente. Povo de secarão, trago ótimas notícias sobre a reserva natural. Ela vai se transformar. O que será, Xi? Vai mostrar, Gabi? Ele vai abaixar os planos. O quê? Hotel de luxo? No maior hotel de luxo. Você sabe que a reserva natural, infelizmente, já não tem salvação. Como não tem salvação, prefeito? Mas o novo hotel vai revitalizar essa nossa belíssima ilha. Por favor, dê uma salva de palmas para Paco, o idealizador do hotel. Viva, Paco! Viva, Paco! Não, eu acho que a Alba não vai ficar feliz com isso, não. Não, porque vão destruir a reserva natural. Isso, destruir a reserva! Não, inclusive, a própria Alba, a Inês, disse que ela viu um lince ali. Ou seja, uma reserva que tem animais, selvagens. Isso, hotel de luxo com lince! Não, essa Alba é uma tonka feita pelo Gabriel. Obrigado, Tony! Minha visão para o hotel é puro luxo, conforto e oportunidade. Aham. Nem mesmo o céu e o limite, porque não há limite. Ah! Minha empresa vai construir o hotel em tempo recorde. Uh! Nós já começamos a construção? Alba, que ótimo! Não, Alba, não. Não. Fica quietinha, tá? Obrigado, Paco, pelas palavras inspiradoras. Nosso pronunciamento fica por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A reserva natural não tem salvação? É o que vamos ver. Alba, vamos investigar. E é já! Passear pela reserva natural, bora. Lembrando que nós somos o quê? Quantos anos a gente tem aqui? É, não sei, cara. Como que a gente vai... É, a gente sabe o que tá fazendo? Não, mas a Inês deve saber, Gabi. Ela parece muito inteligente. Não tem salvação? É, eu também acho estranho. Essa aqui é a Alba. Eu também acho estranho. Ela só precisa de uma faxina e uns reparos. Sim, se de repente a gente trocar por hotel de luxo, pode ser uma boa... E o prefeito quer construir um hotel? É, mas não, não. É um simples hotel, é de luxo. A ILRBS vai tomar providências. Seja lá o que é isso. Nós vamos salvar a reserva natural. Nós? Como se nós... Vamos começar arrumando essa bagunça. Não, fui eu que fiz. Por que eu tenho que arrumar? Vai, Alba, pega o lixo. Eu acho que é isso, ó. Ah, vamos arrumar, Gê. Vai, é só... Vamos mostrar que tem salvação sim, ó. Tem salvação. Tô clicando, tô jogando no lixo. Ó, você ganha até um coração, Gabi. Do lixo? O lixo me ama. Olha lá, Gabi. Fotografa! Isso! Os patos agradecem o nosso empenho. Vamos nessa, Alba. A gente tem que lembrar o povo de como isso aqui é lindo. Sim! Então vai, Alba. Limpar em torno das lixeiras da reserva natural. Vamos fazer isso. Deixar isso aqui bonito. Pôs comida pro passarinho, porque daí eles vêm, né, Gabi? Que susto, Chico. Tinha espetado o passarinho com o lápis. Não, vai. Agora joga o lixo. É só clicar nas latinhas que joga, Chico. Ah, não. Primeiro eu tenho que arrumar o lixo. Boa, claro. Tá vendo? O lixo... Você ia jogar... O lixo tá caído espalhando o lixo. Só ia jogar lá dentro. O que mais? Ah, olha lá, cara. Mano, muito pelicano. Vamos tirar foto deles. Não é pelicano, são patos, né? Olha! Uns pássaros enormes de cabeça verde. Alba, procura o nome deles aí no seu aplicativo. Pode deixar. Boa. Tirei uma foto mal tirada, inclusive. Tá boa a foto, Gabi. Ah, tá meio descentralizada, não sei. É um zarro. É um zarro. Ai, ai, ai. Não sei por que a gente riu. É porque parece um sarro, né? Arracha as fotos dos animais da parte de baixo. Então tem zarro. Aqui, ó. Aí você coloca o zarro, entendeu? A gente tá arrumando. A gente tá arrumando a cidade. Ali é o marrequinha. Vai, você não tem o marrequinha? Eu acabei de tirar foto do marrequinha. Não tirou nada. Nossa. Você não tem nada. Eu tirei tanta foto que não serviu pra nada. Procar as fotos danificadas da placa na reserva natural, Xi. Então você tem que tirar foto dos bichos. Tem que tirar foto dos bichos. Onde você tá indo, Alba? Eu não sei, eu tô perdida. Aqui, vai. Eu achei muito lixo. Vai, vai. Ali, ó. Ali tem um verde. Ali, ó. Ali do outro lado. Foi esse que a gente tirou? Não foi. Ô, menina. Olha, olha, olha. Vai ali pela mão. Alba, você é mesmo muito tonta. Ali, ó. Dá pra tirar agora. Vai, Gabi. Tira a foto. A ponte. As coisas mais legais ficam do outro lado. Amanhã eu vou investigar quem pode ajudar a gente a consertar a ponte. O prefeito. Ele vai fazer um hotel de luxo. Com certeza vai arrumar a ponte. Não, Alba. Tira a foto dos bichos. Tá, desculpa. Vai, Gabi. Eles vão voar. Você é muito demorada. Eu não tirei foto desse... Não, não identificado. Olha que da hora essa foto. A foto do bico vermelho. Acho que tem esse lá, hein, Gabi? Esse foi bom, Xi? Acho que foi bom. Vai lá pra outro. Aqui, ó. Esse já foi. Não identificado, Xi. Nossa. Certo. Foto feio que eu tirei com o negócio na frente. Aí é o pombo trombeteiro. Pato. Que pombo? Pato. Vai lá. Vai lá colar as fotos. Já tem a foto. Patos trombeteiros raros avistados na reserva. Era raro? É raro. Você viu que eu avistei, Xi? Raro. Patos trombeteiros. Até que, enfim, eu procurei tanto por eles. Não, mas eu vi primeiro. Eu vi primeiro. Saudações, amiga amante da natureza. Qual é o seu nome? É, qual é? Eu sou a Clara, presidente da Associação da Fauna Local. Oi, Clara. Muito prazer. Eu sou a... Qual que é o meu nome? Alba. Eu sou a Alba. É o nome do jogo. Eu que achei o pato raro. Nossa missão é documentar todas as criaturas da ilha. O prefeito vai fazer um hotel. A gente formou uma liga de resgate da vida selvagem. A AILRVS. Missão? Salvar a reserva natural e impedir a construção do hotel. Eu gostei da ideia. Eu também, mas ninguém gostou do hotel de luxo. A minha colega aqui, a Alba. É o Alba. A Alba é meia tonta aqui desse lado, mas aí não tanto. Está com a papelada prontinha. É, eu estou... Eu estou com a papelada toda, pequeno lixo. Uhum. É, sim. Ah, com certeza. Chega, Alba. Que trabalho profissional. Isso. Claro que eu assino. Ah, ótimo. É uma excelente ideia. Um abaixo-assinado contra o hotel. Nosso plano é esse mesmo, desde o início. Isso, desde o início. Vamos precisar de, tipo, 5 milhões de assinaturas. Ah, isso é fácil. Eu posso conseguir. Acho que umas 50 assinaturas bastam. Afinal, nem mora tanta gente aqui, né? Não, com certeza não. Não vai faltar oportunidade pra vocês recolherem essas 50. É, mas por que eu não recolhi a senhora? Por falar nisso, minha colega, a Yun, está procurando gaviões da Europa. Ixi, é melhor ela ir pra Europa. É, é melhor. Parece que fazem ninhos no bosque perto da cidade. Se vocês fotografarem um gavião da Europa, ela vai assinar com certeza. Sabe, Clara, eu tô meio sem tempo. Eu acho que eu vou... Que demais! Gaviões da Europa e assinatura, lá vamos nós! Viu, Gabi? É tudo em cima das minhas costas. Eu já tô coletando as fotos. Eu já tô arrumando lixo nessa cidade. Agora eu tenho que arranjar umas assinaturas. E eu queria um hotel de luz. Ai, gente! Eu tô errado essa história. Quem tá errado é você, Gabi. Ah, tá, tô confuso. A Alva está certíssima. Ela precisa de 50 assinaturas, recolher o lixo, tirar foto dos passarinhos. E a gente tem várias missões aqui. Deixa bastante like e escreve nos comentários se vocês querem que a gente continue com a história da Alva. Será que elas vão conseguir impedir o prefeito de fazer esse hotel de luxo? A gente tem que impedir, Gabi. Mas temos que ajudar. Porque senão vai acabar aqui essa vida nessa floresta tão maravilhosa. E a gente também é parte da A, I, R, L, B, C, D, I, J, F, J, Q. Muito obrigado, família Gachi, por mais um vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto